Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vatopita e Kapha. Quarto Namastê Experience. Foi. Foi? Então, a parte sentada do Kapha envolve muito a perspectiva da gente trabalhar agora quem? O baixo abdômen. Certo? Que antes a gente estava trabalhando o baixo abdômen com o quê? Com agachamento e fazendo aquelas forças, assim, de levantar a coisa e tal. Eu não sei se vocês algumas vezes na vida já tiveram a experiência de puxar rede de pesca. Já teve essa sensação? É uma coisa que você tem que... É pesado pra caramba e que você tem que fazer muita força nessa parte de baixo do abdômen. Ok? Todas as... Eu diria que todas as artes marciais envolvem muito a noção de desenvolver isso. O hará, essa região abaixo do umbigo, que é a região onde você consegue ter muita força no teu sistema. Se você aprende a desenvolver essa região abaixo do umbigo, a musculatura ali, e concentrar a energia ali, você consegue fazer muita força sem se cansar. Ok? Então, quando a gente senta, o que a gente faz? Ah, desculpa. Antes da gente sentar, a gente fez bastante saudação do sol. Ok? Porque a saudação do sol é pra gente começar a trabalhar mais os braços. Coisa que antes a gente não tinha trabalhado nada. Certo? A gente não tinha feito força no braço. Como é que a gente faz saudação do sol? A gente faz saudação do sol com o corpo sempre elevado. Fazendo sempre muita força na coxa. Fazendo posturas onde a gente abra bastante o tórax. Fazendo as posturas do guerreiro. Fazendo posturas de manutenção, onde você tem que ficar fazendo força. Onde você tem que ficar fazendo força. Você tem que ficar fazendo força. Onde você tem que ficar fazendo força. Ou então a postura do cachorro, que todo mundo fica... Uuuuuh! Feliz. E sempre esticando o braço. Fazendo flexão. Eu fiz duas flexões, acho que. Mas eu fiz duas flexões só porque era pra mostrar. Porque era pra gente fazer tipo 5, 10 em cada uma delas. Pra forçar mesmo essa parte do carro pra ele não ficar mais corajoso. Ter mais musculatura aqui. Ficar uma coisa menos com autoestima baqueado. Ok? Então, esse é um aspecto super importante. Entre a gente aquecer com os movimentos de agachamento, não sei o que lá e tal. E a gente sentar, tem rondas de saudação do sol. Onde o aspecto fundamental é você fazer de novo força. Ok? Porque a saudação do sol, por ser um movimento aeróbico, já ela, de alguma forma, tá fazendo com que o sistema aeróbico funcione. Certo? Então, você trava no movimento anaeróbico. Mantenha lá forte, 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 estique, 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 estique. Põe dente pra fora. Enquanto não sentiu necessidade de botar dente pra fora na yoga de kafa, ainda fez pouco. Tinha que estar fazendo mais. Que no vata vai ser justamente o contrário. Ok? Mas pra kafa, você tem que deixar ele... Gemendo. Mas com raiva. Com raiva, isso. Aquecer ele, despertar esse... Mostrar que ele tá vivo, né? Quando ele sai da aula e nem te dá tchau, você fala, nossa, hoje você só voa. Excelente. Ok? Porque ele tá... Depois ele manda uma mensagem, dizendo que tá se sentindo ótimo e tal. Mas na hora que ele saiu, você não saiu com um pito assim, bem... Significa que você botou a quantidade de calor que você precisava ali. Ok? Aí sentou e aí a gente vai fazer mais movimentos de força com os braços, antes de começar a fazer os movimentos mais deitados. Ok? E aí a gente chega pra um lado, chega pro outro e tal. Faz torções onde o foco da torção é na parte inferior do abdômen, que é a parte que acumula mais capa. A parte superior do abdômen é a parte que acumula mais pito. Essa parte aqui do fígado e do baço, a gente vai espremer muito quando a gente fizer umas torções mais superiores. Pra cá, a gente faz torção lá embaixo. Ok? Pra mobilizar essa área que é uma área mais líquida, que é a área do estômago e do pâncreas. Ok? Então as torções pra capa, elas não são torções muito fortes, elas são torções mais dinâmicas, onde você fica chacoalhando, batendo aquilo ali, pra aquilo dali fazer esse movimento de dinamização, e não exatamente de espremer e tal. Ok? Essa parte de espremer mais a gente vai precisar fazer com o pito. Ok? E a parte mais de baixo lá do abdômen, que já nem é tanto abdômen que tá mais aqui escondido, é a parte que a gente vai tratar mais com o vato. Ok? E aí são esses movimentos, todos esses movimentos que a gente fez de puxar com mais velocidade, no vato a gente vai fazer pra alongar bem mais. E fazer com que o nosso intestino lá dentro comece a ter um movimento peristáltico mais ativo. Ok? E aí sentado, deitado, você vai ficar mais ou menos uns 20, 30 minutos fazendo muita força. Ok? Levanta a perna, faz bicicleta, cruza. E a gente nem fez tantos movimentos laterais hoje, porque eu deixei pra mostrar eles mais para os movimentos de pito. Mas amanhã eu vou falar, ó galera, esse daqui pode entrar na série de capa também. Não, 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 não. Mais! Mais! Certo? Mas lembra qual é o princípio? Você faz sempre força e você faz também movimento aeróbico. Força e movimento aeróbico. Força e movimento aeróbico. De vez em quando dá uma torcida ali, descansa a cabeça. Mais dois segundos de descanso. Ok? Cafa, você tem que falar assim, e agora descansa. Muito bem, vamos continuar. A gente fala descansa já. Quando terminou a palavra descansa, é porque acabou o descanso. Ok? Mas assim, a gente sempre tem que fazer o capa ficar com uma sensação de que tem alguma coisa esquentando ali. Não dá pra deixar ele muito confortável demais, a não ser no finalzão, que é o momento de Shavasana. Ah, o melhor. E mesmo o momento de Shavasana, pra cá foi o mais curto. Nesse movimento de... Nossa, rapidão. É, nesse momento de Shavasana que a gente fez hoje, qual foi a característica mais importante? A gente focou o lugar onde Kafa tem a tendência maior a acumular toxina, que é o sistema gastro. Ok? Todo mundo tem tendência a acumular toxina no sistema gastro, mas o Kafa especialmente, porque ele come demais e metaboliza de menos. Ok? Uma pausa. Vocês sabem o que é o Shavasana? Sim. É o que é o Shavasana. É o que é o Shavasana. Então, quando a gente fez esse Shavasana, a gente fez a respiração Ujjayi, percorrendo todo o tubo gástrico da boca ao ânus, fazendo com que o nosso sistema ficasse ainda ativo no descanso. Certo? Isso foi ficando pulindo esse sistema. A gente fez aquele mudra do like, tá? Pra isso fazer com que esse sistema, esse mudra daqui, não aumenta muito a circulação da espinha. Ok? Então, a gente ficou, de alguma maneira, ainda no Shavasana, mantendo uma atividade de limpeza. E durante a prática, sempre que a gente fazia retenção, a gente fazia retenção com o pulmão vazio. Certo? Uhum. Essas retenções... Eu não estava te dizendo, mas acho que eu entendi na hora. Quando a gente faz a retenção com o pulmão vazio, a gente está aumentando os atributos de leveza, e a gente está fazendo com que o corpo entre num processo de desintoxicação mais forte. Ok? Só a cafa que pode fazer muito esses programas assim, porque isso emagrece demais. Isso faz com que o sistema se destrua, ok? Basta você entender que é assim, é mais fácil você reter o ar com o pulmão cheio do que com o pulmão vazio, né? Pelo menos durante um tempo. Quando você vai retendo o ar com o pulmão vazio, você tem uma sensação de que você vai morrer. Quando você está retendo o ar com o pulmão cheio, você tem uma sensação de que você vai explodir. Mas é melhor nesse sentido de explodir do que morrer, certo? Então, essa retenção com o pulmão vazio, quem pode fazer períodos longos assim é só o cafa, ok? E na hora de fazer o chavássimo, cinco minutos, no máximo. E olha lá, ok? O chavássimo é relaxamento que não. Ainda não, não chegou muito longa. Também, mas tem que tomar um certo cuidado quando é aqui. Bem tonta, né? Na primeira. Qual? Que eu subi aquela coisa assim, metendo o ar. Ah, o naoli? Que era o movimento do intestino? Não, uma que a gente faz sentado, lá embaixo, aí subia, segurava e depois fazer assim. Isso. Fique bem tonta. É, porque isso está mexendo muito com a questão do movimento de plano no sistema, tá? Então, aí quando fizer, terminar de fazer o chavássimo, o que que acontece? Super importante para a cafa. Tomar consciência do corpo, das extremidades inferiores para cima. Virar para o lado direito, levantar e cantar algum mantra que seja um mantra doce. É a recompensa do trabalho bem feito. Ou seja, depois de você suar, se esborrachar, passar um rolo de macarrão em cima de você, pegar você, jogar na máquina de lavar, não sei o que e tal, botar você no varal. Tudo isso, fez isso, botou no sol, deu umas superpadas, lembra? Não achou o cara. É, pegou aqueles negócios de, a parte de lavar a roupa na pedra do rio. Puts, aquela foi nada. Pó, e pó, e não sei o que e tal, e levanta, e pó, e pó. Eu virei a pedra. Aí, depois de você ter feito isso tudo, esse lençol que a gente estava batendo na pedra do rio, é o que a gente está fazendo com o carro. E aí você canta um mantra que seja um mantra devocional. Um mantra que pode ser uma ave maria, um mantra que pode ser uma música romântica, um mantra que pode ser um Hare Krishna. Cantado não de uma maneira como a gente cantou no início da edição, mas cantado de uma maneira doce, certo? Algum mantra que seja para te deixar embaladinho e tal, ok? Então, com isso, vocês tenham um olhar geral sobre o que é a proposta de um Yoga para a Kafa sendo feito de manhã, certo? De noite, as alterações que seriam necessárias, é que não tivesse alguns momentos um pouco mais de se abraçar, porque o aspecto afetivo do Kafa está muito aí. No momento do dia, nós temos a gente que precisa ficar mais solar, abrir o tolex, não sei o que ele está. Mas de noite, haveria um cuidado mais dos movimentos onde haveria algum aconchego nessa região do Anahata Chakra, do Chakra Cardíaco. Está muito relacionado esse aspecto de querer afeto, amor e esse tipo de troca de energia afetiva. E o final do Yoga para a Kafa de noite é uma coisa onde você tem mais o aspecto de agradecimento, certo? Onde você encosta mais a testa no chão. A gente não encostou a testa no chão nenhuma vez hoje. A gente vai encostar um pouquinho com o vata, mas a gente vai deixar muita testa no chão com os pretos, certo? Porque isso abaixa a crista do galo e também gera um sentimento de gratidão, né? É uma coisa um tanto natural no nosso sistema estar grato assim e não estar grato assim, certo? Isso daqui é mais da devoção, não sei o que e tal. Mas gratidão normalmente vem desse jeito, porque isso apaga mais do nosso cérebro. Ok? Até aqui? Ok. Bem, demos uma revisão geral de Yoga para a Kafa. Ótimo. Podem praticar todo dia. Que delícia. Participe você também do nosso próximo retiro. Participe você também do nosso próximo retiro.